Morreu na madrugada desta segunda-feira a atriz Mila Moreira, aos 75 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Hospital Copstar, no Rio de Janeiro, onde a artista estava internada. O motivo do óbito ainda não foi divulgado, assim como as informações sobre o velório e o enterro da atriz. O Hospital Copstar lamenta a morte da paciente Mila Moreira, na madrugada desta segunda-feira, e se solidariza com a família e os amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes, diz o comunicado do hospital. Descanse em paz, Mila Moreira